Olá Glossy Glossy, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Como eu sei que vocês são mesmo uns glossos e umas glosas igual a mim, hoje eu vou fazer uma receita docinha, um pouco trabalhada vocês mesmo docinha. Hoje eu vou fazer donuts. Vamos aos ingredientes. E os ingredientes para a massa dos donuts são 500g de farinha sem fermento peneirada, 50g de açúcar, 50g de manteiga emolhecida e derretida, 250ml de leite morno, meia colher de chá de sal, um ufo e um pacote de fermento seco. Esse pacote leva 11g. Para fazer o fermento vamos precisar de uma colher de sopa daqui de açúcar e uma colher de sopa de farinha e um pouco deste leite. Glossy Glossy eu vou fazer três coberturas e então vamos começar por Eima. Vamos precisar de 100ml de natas, 50ml de água, 125g de açúcar e uma colher de chá de incência de baunilha. Esta é uma cobertura de caramelo. Vamos ao outro a vocês. Vai ser chocolate de leite derretido, só chocolate de leite derretido. E essa vocês é com açúcar fino. E então eu vou precisar de 80g de açúcar confeiteiro, uma colher de sopa de leite e meia colher de chá de incência de baunilha. Isto só para a cobertura de açúcar confeiteiro. Para o recheio vamos usar creme de chocolate e avelãs, que é nada mais nada menos do que Nutella. Vocês podem usar mágica branca, cor-de-rosa, cinzenta, nem traça vocês, o que vocês quiserem. E agora vocês, para enfeitar, eu vou usar crocante de amendoim ou amendoim crocante, como vocês quiserem. Bem, vocês, eu tenho aqui estes granulados, que isso foi que eu lhe usei para fazer os 6 cupcakes pelo Natal, se vocês quiserem ver, está no canal dela, Diana Ruda. Eu vou aproveitar vocês. Esse aqui vocês, foi de São Valentim, do Dia dos Namorados, que eu fiz aquele bolo tão lindo do Red Velvet. Vocês também podem ver, tem aqui no canal. Também vou aproveitar vocês. E também vou usar para o açúcar fino, cor antes. Eu tenho aqui o amarelo, o azul e o vermelho. Vocês, as decorações ficam ao gosto de vocês, tá bom? É isso aí, vocês. Eu estou usando o que eu tenho em casa. Eu não fico com o próprio a fazer isso, então eu tenho que aproveitar. Vocês, e hoje vai ser um sábado de muito trabalho. É verdade. Eu devia estar descansando, mas não vou descansar. Vamos à preparação. Vocês, vamos começar por fazer o fermento. Colocamos num recipiente, uma colher de sopa de açúcar, uma de farinha, o fermento e um pouco de leite muro dos 250 ml. E agora dissolvamos muito tempo. Pronto, vocês, já está bem dissolvido, deixamos de parte. Agora vocês, numa batedeira, colocamos o ovo, o sal e o açúcar. E vamos bater um pouco. Agora colocamos a manteiga à temperatura ambiente e derretida, vocês, mais fria, tá bem? Vamos bater mais um pouco. Bem, vocês, eu agora vou tirar estes arames daqui, vou colocar o gancho aqui, vou colocar a farinha toda, o restante leite e vou misturar tudo. Ou seja, já misturei a farinha e todos os ingredientes e agora eu vou colocar o fermento e vou voltar a bater. Bem, vocês, a minha massa já está pronta. Eu agora vou tirar daqui a senha, ela fica assim de urenha. Vocês, ah, quase igual a pão. Ó, ela fica assim de urenha, mas fica lisinha, lisinha. Vocês, vocês que deixem bater para aí quase uns 10 minutos, que é o que eu fiz. Agora vocês, vou deixar de levedar até a dobrar de velhinho. Vocês, a minha massa já dobrou de velhinho. Eu vou retirar isso. Ó, vocês que veem. Agora vou colocar nesta bancada farinha. E vou tirar a massa daqui. Vocês que veem, ó, ela está despregando lindamente bem, tem que ser sem vocês. Vocês estão vendo, vocês, como é que ela não está falando nada, 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 nada. Bom, excelente, que ela sabe. Nós vamos esticar vocês. Vocês, a espessura pode ser o critério de cada um. Eu estou fazendo assim com um centímetro de espessura, mais ou menos. Eu vou usar o meu cortador que eu tenho de donuts. Aqui assim. Assim, vocês. Agora, vocês, eu vou colocar aqui neste tabuleiro, que está untado com o olho, que é para não colar, aqui em cima. Ok? Pronto. E agora é assim. Quem não tiver este cortador, que eu também antes não tinha vocês, agora é que tem. Eu comprei vocês. Em puta delgada, vocês arranjam facilmente isso em uma loja, vocês, de panelas, de coisas de cozenha. Vocês também arranjam. Eu antes fazia assim, vocês, com um copo de biscuit. Eu fazia assim. A seguir pegava num copo de chote, desses assim. Eu até, vocês, a tampinha de uma garrafa. Assim. Eu fazia assim. Pronto. Eu tirava isso aqui, vocês, e também, meter para aqui assim. Que também não fica mal. E agora, com a tampinha, vocês, assim, a mesma coisa com o copo. Sabe umas ideias, para quem não tiver isso, não é? Não vai comprar de propósito, se não quiser comprar. A tampinha. Numa garrafa d'água. Caça A. Pronto. Tiramos o donut. E colocamos aqui. Vocês estão a ver que fica arredondinho na mesma. Tá bom? Pronto. Vocês, e agora, eu vou continuar a fazer os meus donuts. Agora, é assim, vamos fazer com a restante massa o mesmo processo. Depois, vocês, eu vou pôr alguns aqui num tabuleiro forrado com papel vegetal. Tá aqui, assim. Porque, é assim, vocês, eu vou fritar alguns. Sabem que os donuts são fritos, mas é tão bem, vai levar alguns ao forno. Isto é uma opção, vocês. Para aquelas pessoas não podem comer fritos. Que estão de dieta, não é, vocês? Pronto. É essa maneira de fazer. Eu não estou a dizer que os donuts para ir ao forno são saudáveis. Não, nada disso. Esses não são saudáveis, vocês. Quem sabe um dia façam os saudáveis. Mas sempre tem aquela opção de não ter muito óleo, tá bom? Pronto. E agora é assim. Vocês que façam o mesmo processo com a restante massa. Depois, deixamos levedar por mais um pouco. Depois, eu digo a vocês quanto tempo é deixar levedar. Vocês. Eu já deixei os meus donuts levedar uma hora. Vou colocar estes no forno, pré-cassido, nos 180 graus, de 15 a 25 minutos. Glossos e glosas. Como vocês estão a ver, também os meus outros donuts que vão fritar já levedaram. Foi tudo ao mesmo tempo que lá. Esse aqui, vocês, isso foi um donut que eu lhe era pedir o último bocadinho de massa. Aqueles donuts que lhe leva a buraco. Olha aqui, já sem a fizer. Ela caça por uma cozinha assim, ela com as crianças. Ela é uma criança. E agora vocês estão a ver, vocês já as levedarem tanto. Torrequês. Ainda não está completa, mas requês. Ainda falta fritar. E agora vocês, eu já tenho aqui o meu olho quente. Também tenho aqui vocês um tabuleiro forrado com papel absorvente. Agora vocês, eu já vejo como sa fritar dhe tirar daqui os donuts e por aqui. Vocês, uol, não está kente, 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 kente. Não pode ser totalmente kente. Tá bem? Fica senha. Batveghere. Vocês, eles fiquem assim, leurem-se como vocês estão a ver. E estão a vocês 10 minutos de cada lado. Vocês, os meus donuts já estão fritos. Vamos agora à preparação das coberturas. Eu vou começar vocês pela cobertura de caramelo. Vou colocar a água numa panela, claro, não é vocês? O açúcar. E vou deixar fazer caramelo. E aí já ia me esquecendo a colher de chá de essência de baunilha. Vocês, o caramelo, quando estivesse ainda esta cor, vocês desligam o linho e colocamos as notas dentro. E agora vocês, eu não disse nos ingredientes, mas eu tenho aqui 100 gramas de chocolate de leite. Mas isso aí sim, isso tudo depende da quantidade que vocês querem fazer. Estou fazendo várias coberturas. Não sei se vocês vão fazer todas, mas podem escolher uma. Aí já sabem que tem que dobrar todos os ingredientes. E agora eu vou colocar o chocolate no micro-ondas para derreter. Enquanto o chocolate está a derreter, vamos preparar a cobertura de açúcar fino. Eu agora vou colocar a meia colher de chá de essência de baunilha, aqui assim, e o leite. E agora vocês, a ver usar em uma cor só, o azul. Vou colocar um pouco, não se pomente vocês. Bem, vocês já têm aqui as coberturas. Vocês, atenção à cobertura de açúcar, porque eu ponho para o leite uma colher de sopa, porque o corante depois faz com que ele fique mais líquido. Atenção. Pronto, tem aqui o de caramelo, tem aqui o de açúcar e o de chocolate. E tem aqui na minha mão o recheio, vocês. Eu vou começar a colocar o recheio. Eu vou pôr assim, vocês enfiar este tubinho que eu tenho aqui, eu pus num plástico. Vou enfiar aqui assim e vou pôr para dentro o recheio. Vocês, eu tenho aqui alguns recheados. Eu vou pôr o chocolate em 2 e 1, eu vou deixar sem chocolate. Aqui um já está a vocês. Agora eu posso pôr entre... Vê para o caramelo, vocês não vão para o chocolate, vão para o caramelo. Pronto, vocês, esse fica assim. Agora vamos outro. Agora, sem recheio, eu vou pôr o açúcar. Outro de caramelo. Mais outro de chocolate. E agora vocês vamos enfeitar. Caramelo, eu vou pôr o amaduim crocante. Vê pôr aqui as bolinhas, os granulados. Aqui, vê pôr as estrelinhas, essas coisas azuis tão requeinhas, vocês que gostam tanto. E esse fica simples. E aí, sem vocês, vocês vão fazer o mesmo processo com os restantes donuts. Claro que é ver pôr o granulado nos caramelo, o amaduim crocante nos descolote e vocês já vêm. Glossos e glossos e cheguei à parte final, os donuts estão prontíssimos. Estão lindos, vocês estão saborosos, que eu já tive que comer de mausoleura, mas já vou comer novamente para provar. Bem, vocês, eu vou fazer a prova destas delícias. Vocês, eles estão lindíssimos, não estão? Pois estão. Bem, vocês, olham. Eu vou provar o que tem creme de avalanche, que é a mochila. Vocês estão a ver como é que eles estão? Super, super fofãs. Pois é, vocês, eles estão uma maravilha. Claro, vocês, que eles não fiquem totalmente recheados, porque é fixe para fiorens. Eu não queria totalmente recheados para não ficar muito infestiante. Esses são os normais fritos. Eu tenho aqui vocês, eu passei em açúcar fim, também fiz isso nos fritos, para ter várias maneiras. Vocês podem fazer, que eu não disse, mas podem fazer. Estes são os que forem ao forno. Vocês, não fica brilhante, gorduroso, como é os donuts, claro, não, isso é diferente. Isso é, como eu fiz as bolas de berlin, fritas, fica diferente. E no forno fica outra coisa. Mas eu vou abrir aqui, para mostrar a vocês como é que fica. Eles também fiquem muito fofinhos. Claro que há pessoas que não podem comer fritos, e isto é uma opção. E aqui, eu também vou provar vocês. Bem, vocês, eles são todos uma maravilha, mas eu vou ser muito sincera. Eu prefiro os fritos, porque tem mais aquele de gosto, a donut. Vocês, isto também não é para fazer todos os dias. Por isso, vocês fazem uma vez em um ano, e consolem-se, está bem? Mas façam fritos, porque o donut frito é outra coisa. E agora, vocês só têm o que fazer. Dizem-me aqui nos comentários, se gostarem ou não. Deixem lá o seu feedback, porque também é importante. Um like no vídeo. Subscrever o canal aqui em baixo, se me diz subscrever. Então, no sininho ao lado, vocês cliquem em todas, para receberem todas as notificações dos meus vídeos. Um like na página do Facebook. Se tiverem alguma dúvida, contatem-me lá. No Instagram, podem-me seguir. Também podem-me contatar lá. Se não tiverem o Facebook, claro, como quiserem. No grupo, podem pedir para aderir. É tudo e sempre o mesmo nome. Receitas de Unha Massuriana. E a foto, vocês, está aqui. É sempre o mesmo símbolo. Não esquecer, vocês, que eu também tenho aventais, pegas, livas, chávenas, com a marca das receitas do Massuriana e com foto. Partilhem muitos vídeos e até o próximo vídeo.